Cinsa na camisa, one of one Eu fico chave se eu jogo gascando Se você mexe com o mano, eu juro Virado no truco, eu viro gohan Minha carteira, ela tem um aquel O meu posto tem um pedi, tem um pedi Eu sei que minha mulher prefere Quando eu gosto e depois eu soneca Como o Neymar não passa, só negam Como o Messi na copa, carregam Põe o trap nas costas e levo É melhor você correr se deve Tem tudo na posta Louis Vuitton Eu tô em Lazy Town Eu tô chapado, bem no hall do hotel Às vezes sou do mau Ela quer uma putaria na praia Ela quer ir pro luau Vem de longe com a amiga, as duas gemelas É tipo um coral Essa mecaninhata, roubo tudo que é deles de volta Amo tu, amo, mas tu achota Na quebada é tipo Alexandre Big e grande Tipo um ponto invadindo a sua zaga Tipo um ninja com várias adagas Dou o beck na mão, ela traga Eu rasguei o teu body no rag Esse beck tipo me deu lag Ela quer que eu seja seu daddy Se eu entro em contato com o Renan e sim Eu foda-la à noite sem dormir Esse beck tipo me deu lag Ela quer que eu seja seu daddy Se eu entro em contato com o Renan e sim Eu foda-la à noite sem dormir Cinza na camisa, one for one Eu fico chave se eu jogo Gascan Se você mexe com o mano, eu juro Virado no... Eu viro go-ah Eu viro go-ah Eu viro go-ah